Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o DanHobb, eu sou de mais nada, já deixa o like do vídeo e na verdade também, rapaz, se inscreve no canal, é importante, você tá aqui, ó você tá assistindo aí, você procura alguma coisa, informação, não acha, depois acha e depois não sabe de onde que achou então se inscreve aqui, ó, e você que tá inscrito, se puder apertar o sininho, rapaz, é de coração, beleza? Bom, a gente vai fazer aqui hoje uma missão, o pessoal pediu bastante, né, Dan, onde que eu farmo bastante, bastante ponto pra sindicatos o que é o sindicato, ó, o sindicato tá aqui, ó, e pra que serve, né, tô vendo diversos aqui, ó, sindicato como eu tô com maestria 30, eu tenho 31 mil pontos de sindicato, e o que eu vou fazer com isso? Bom, no meu caso, tá eu preciso fazer o que? Eu preciso pegar muitos itens lá no Cephalos e Mares eu vou rapidinho lá no Cephalos e Mares, pra ver o que tem interessante aqui, ó vamos aqui, ó, vamos no Relay da Terra e vamos lá fazer a viagem lá, porque é o seguinte, eu tô colocando bastante faltam ainda, pra mim, 11 personagens pra colocar dentro do, realmente, no bocão e alguns deles, alguns desses personagens, eles só vêm em missão de jornada e na jornada, você não consegue ter, mesmo que você refaça a jornada, você não vai ganhar outro BP então você tem que buscar em algum outro local então o Cephalos e Mares é o único local que vende esse BP pra você, beleza? e alguns itens também, tá? Vou apertar o ESC aqui, ó ESC, e vou lá, viagem rápida, vamos falar com o Cephalos e Mares vamos aqui, ó, nas maquininhas de oferenda dele o que a gente tem aqui, ó lembrando, eu tenho 18 mil, certo? eu tô precisando comprar ainda, ó já que eu peguei o Heros, né? só que assim, igual o Inaros o Inaros eu preciso do BP dele, tá? e o BP dele, e das partes, ó, também tá? então aqui, ó, 50 mil mais 50 então são 125 mil, tá vendo? quer dizer, são 125 mil pra comprar um personagem inteiro aqui no Cephalos e Mares como eu tenho Maestria 30, eu tenho 31 mil pontos em mais ou menos 4 dias, né? 4 dias, basicamente, eu consigo montar isso aqui tudo, tá? então assim, alguns personagens, como o Heros você não precisa comprar todas as partes, tá? e a gente nem tem pra vender aqui, ó isso, ó o Heros, você vai ter as outras 3 partes que você farma nas missões, tá? então se você vir aqui, ó dá um exemplo, se você vir aqui em cima e na Gara, tá vendo? não tem Gara, Gara, tá vendo? só tem as 3 partes dela, certo? vamos ver aqui qual mais personagens tem que fazer aqui um... o Inaros, você precisa das 4 partes Titânia, também, tá vendo? Titânia, Titânia, 4 partes o Kitavia só vende o BP porque as outras 3 partes são farmadas, tá? Atlas, tá vendo? aqui, ó o Atlas o BP também você consegue aqui e as 3 partes não, tá? Revenante Revenante, mesma coisa, tá? Revenante você compra aqui o BP e as 3 partes lá você vai estar farmando igual a Proteia, que falta uma parte pra mim também e o Shaku, mesma coisa, tá? e temos também o Sivagot, tá? além disso tem uns itens aqui, tá vendo? que são modos mods umbral e tal e só vem, gente, pra quem já por caso, digamos que eu tenho umbral Fiber na minha conta eu já fiz o sacrifício e consegui o mod e eu apaguei sem querer e aí você tem como rever eu, pra ter uma ideia tá vendo aqui a Zenistar? quando eu era no vizinho eu não peguei eu consegui a Zenistar e eu queria espaço e a primeira arma que eu apaguei foi a Zenistar? eu demorei quase dois anos pra rever a Zenistar pra ter de novo e foi aqui que eu consegui rever ela reaver ela, né? desculpa e tem outras alas e tal e também você vai comprar o que aqui? e o principal disso aqui, gente é o scanner, tá? você precisa vir aqui comprar o scanner sem isso a gente não consegue fazer a missãozinha lá show? bom, então vamos lá mostrar rapidinho a build que eu vou fazer e o planeta e eu acho que numa missão no aço eu faço tudo você tem o meu ponto você que vai fazer a missãozinha no normal se não tiver o laço liberado você vai precisar fazer várias vezes, tá? bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente eu vou procurar aqui o meu seguidor, tá? não pode deixar nenhum cachorro lá e posso deixar o Helios aqui pra escanear pra ajudar mais vou deixar a buildzinha aqui do Helios, tá? quem quiser depois pra poder tem o do Helios? deixa eu ver aqui tem aqui um mod que ele escaneia tudo, né? não, não é isso aqui tem um mod aqui do Helios se você não achar eu procuro depois vou deixar aqui assim de sobrevivência só deixar o vácuo aqui tá? depois eu procuro uma buildzinha legal dele bom, aqui o que a gente vai fazer lá naquele mapa que a gente vai fazer de extermínio em sede, né? quando você tiver em modo stealth que é invisível você vai escanear um inimigo vai dar mais 400 pontos pra mim se eu escanear ele sem ele perceber e se ele ficar ativo ele dá 100 e pouco tá? então o que a gente fez aqui eu vou deixar depois o vídeo do Ivar inteiro aqui pra gente fazer é a mesma build que eu uso pra ele fazer espionagem tá? duração e deixar o 3 direto lá a diferença que eu fiz aqui gente, ó duração, duração tá vendo? depois duração aqui também com o Narao Mindy tá vendo? aí Continuous Message aí eu tô no modo de preparation pra quando eu entrar na missão eu já tá full mana, né? então vou estar com incensos de 50 aqui, tá vendo? de energia tá? pus os energias aqui e o ataque pra aumentar a velocidade de ataque porque lá no aço tem acólito, né? então você tem que bater nele aí coloquei enemy radar e enemy sense tá vendo? pra aumentar nosso radar de inimigo show? e vou estar usando aqui a Nara Mon tá? Nara Monzinha pra deixar o nosso combo full né? a cada 5 você vai ficar um bom tempo sem bater ninguém ele cai 5 e 5 e pra finalizar a gente vai usar a nossa Pangolin Prime vou deixar ela com o corte pra quê? corte não desculpa o corrosivo pra quê, ó ó lá produzido a partir da combinação de dano tóxico e elétrico tóxico e elétrico tá? apresenta maior eficiência contra a armadura ferrite os efeitos de status corrosivo removem temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado isso aqui é excelente contra o acólito beleza? code reload blood rush weeping hounds faz parte da nossa build zinha beseck vai ir rápido aqui mais o dano dano crítico aumentado aqui e um pouco de alcance aqui também falou? e vamos pra nossa missão não esquece deixar o like também no vídeo porque você sabe que se não o bebê terro fica triste bom estamos aqui no modo aço no jogo solo e vamos fazer aqui a daro beleza? e taca-lhe-pau no modo de ser mínimo level 132 vamos lá deixa o like no vídeo também não esquece que eu vou deixar o bebê terro feliz deixa o like deixa o like que eu vou gostar gente deixa o like no vídeo aí vai custa nada de graça só apertar o dedinho ali alô deixa o que eu vou deixar o bebê terro feliz lembrando gente se os inimigos me verem aqui vai dar menos pontos vou apertar o 3 vou apertar o 3 vou apertar o Q aqui já vou colocar o negócio para me escalear você pode vir aqui esse que me viu 132 mil vou tentar matar ele primeiro esse que me viu vamos deixar aqui vamos ver se esse aqui esse não me viu esse não me viu 396 os que não me viram tá vendo vou parado e eles vão escaneando peraí o legal se eles ficarem na sala aqui escaneando todo mundo da sala cadê tem mais cara aqui embaixo tá vendo 392 lembrando é emissão de sermínio a gente vai ter que matar todos eles procura não destruir aqueles tambor aqui pode ir eu podia estar matando eles mais rápido mas aqui vai ser assim mesmo esses dois aqui eu já escaneei opa esse aqui acho que não escaneei também faz barulho eles vão ficar ativos aí você vai ter menos escaneado mas como eu já tinha escaneado o mais fácil é entrar na sala escaneia tudo vou deixar ativo aqui esses 12x porque quando a coleta vem um aqui não me viu não me viu tem mais um aqui tem mais um aqui até 3 esse aqui também beleza vou começar a matar a bola vou sair matando assim porque eu preciso deixar o combo ativo aqui pra quando tá vendo daqui a pouquinho ele vai dar sim vai demorar um pouquinho mas vamos lá escaneado pronto eu fiz um vídeo sobre o pangolin prime gente depois quem quiser aí eu vou deixar no finalzinho aí tá link card a build da ivara tem dois aqui matar sempre ó você vê ó meu combo tem 12x ainda tá vendo por mais que eu tô demorando um pouquinho pra bater o que ele faz ele cai um pouquinho em pouquinho só até eu não chegar a zerar e vamos continuar aqui ó vai ficar um pouquinho longo o vídeo mas você sabe né ó não alertou não alertou e mete barro e vamos ver quando vem a colidys né vou deixar aqui ó vou trocar um aqui ó vai matar esse aqui também aí dá pra ir andando aqui ó vamos ver aqui ó eles tem um aqui agora vamos atordoando eles vou apertar aqui ó cadê tá lá embaixo vou atordoar eles aqui ó apertar um e segurar ai peraí vamos ver se eu escanear ele eu tô todo lado dá também dá peraí eu posso jogar um ali mas se eu gasta muita energia melhor não porque a gente não quer a semana né ó essa aqui essa tá alertada não não tá não vamos ver quando vem o acólito né brinca tem também do Helios pra escanear mas eu vou colocar uma buildzinha pra ele tá tá no buraco ali ó ó você viu que eu tô até agora ó né usei o que o 3 né aquela vez lá e tô até agora tá vendo ali ó tá caindo um pouquinho em pouquinho tá vendo vamos ver geralmente cada 5 minutinhos né vem nosso acólito cadê já não vale nem a pena aqui é o seguinte tem muito bicho aqui tá vendo esse aqui já subiu vamos matar esse aqui primeiro espero não ter aleijado ah vai vir o acólito peraí vou tentar matar o acólito aqui nesse buraco ele já apareceu tá vendo o acólito acólito eu e tu vai ser um x1 feio aqui viu cadê tu ó ele tá ali ó vai ir pra cá let's go cadê você rapaz ele tomou a piaba da pangolim que ele não viu nem aonde pô tentinha agora a gente já tem esse alarme aqui ó tem um alarme tocando aqui também né o bicho não viu nem da onde saiu é eu tenho que tirar esse alarme aqui senão os bichos ficam tudo louco vamos ver ó tá vendo ó ó tá vendo ó tá ativo tá vendo conta com o alarme ativo vamos ver se eu tirar aqui tá aqui embaixo né acho que tá aí tá aqui ó vamos tirar tirar o alarme aqui porque senão ah bem que eu posso apitar o Y também né peraí pronto pronto aí já fica mais suave entendeu se eu deixar o alarme tocado tocado eles vão ver se desativou tá vendo voltou ao normal tá vendo tem bicho ali cadê pronto isso rapaz viu tá com 12x ativo né o combo ó eu posso fazer o seguinte também ó posso fazer isso aqui ó eu dou o body dash tá vendo se eu der body dash ó além de ir mais rápido eu não só que assim então cuidado porque tem muito bicho aqui ó vamos pegar todos eles aqui primeiro ó 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 vai ser mais algum, ah não, tem mais outro aqui embaixo tem outro lá no cantinho, mas eu vou matar esse aqui primeiro bora, metei bala, eles nem sabem o que tá acontecendo com eles, né, nem sabem quem tá matando eles e aí no finalzinho a gente vai lá em Cephaloncimares e a gente vai comprar alguma coisinha lá, entendeu? ah, ele já foi escaneado, ele também já foi escaneado vou escanear aqui, olha como eu escanearia? opa, opa, acabou a minha mana não pode não, pode ter que estar me matando opa vou apertar o 3 aqui e vamos lá torcer que nenhum deles já ativou o Alarm, né vamos ver se ativou ah, rapaz, eles já estão ativos, viu ficaram já alertados já mudou toda e quem tá vindo aqui? a colita de novo rapaz, eu não sei se ele tá vindo mais vezes aqui vamos ver se vamos ver se espero ele vim aqui, olha cadê a colita? eu vi que você tá vindo pra cá olha, esse aqui não tá mais alertado mas o colita tá vindo pra cá vou deixar ativo aqui meus 12x pronto pronto já vamos sapecar tem muito aqui mais um aqui mais dois na verdade, né eu vou apertar o 3 aqui, ó e vou fazer o seguinte, ó vou pôr um bolachinha de mana aqui, tá vendo? por quê? tava quase acabando ali, ó aqui embaixo, tá vendo aqui, ó tô com 147, tá? o que eu fiz? eu deixei a bolachinha de mana tá no meu Q aqui, ó que é isso aqui, ó é um gerador de energia, desculpa eu falo mana porque é o vice mas eu tô gerando Diablo 3 de novo é um gerador de munição e de energia tá em algum canto aqui peraí pá 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 bom, eu pus um atalho, tá gente? tá aqui, pra segurar ele não tem tanta coisa que tá jogado aqui tá, vê ele vai jogar aqui mesmo bom, já encheu aqui de novo apertar o 3 e vamos continuar lá daqui a pouquinho vai vir o nosso acolho também encher o saco, né? ó, você viu que eu fiquei parado ali brincando, ó vamos ver aqui ó, 9x, tá vendo? vou vir rapidinho pra lá vou vir rapidinho pra lá tô usando aqui mais o... opa, copa, errou esse foi alertado, ó pior que temos aqui, ó ah, tem um tambor aqui vai explodir tudo vai explodir tudo mas dá tempo que assim como tem muito bicho, eu devo fazer eu consigo matar 100, né? eu não vou dar o VODDASH não porque eu tô usando aqui o... lockdown e eu dou o VODDASH e solto umas minas, entendeu? aqui tem o cachorrinho dele 550 calma ah não, ok ok pesca primeiro beleza, vamos lá os cachorros são muito... não houve né? vamos pegar aqui se quiser sanear todo mundo da sala e depois sair matando pode ser também, tá? tá vendo? olha é mais questão de saber... que tá ali acho que ali tem o cara ali, né? polarizado ah, tem um cara aqui em cima esse aqui esse aqui deve estar esperto comigo já nossa, pera aí não, tá e esse? ainda bem não vai os caras ficam dando direto, né? então você... o cara tá sofrendo ali, ó você tá tocando bem com ela, né? eu vi... não tá nem prestando atenção do cara do seu amigo morrendo ali vamos lá outra aqui eu... eu... me confundo um pouco se eu ficar deixando os bichos vivos porque um... um pra cá um outro pra lá aí eu não sei quem escaneei quem não escaneei ó, esse aqui tá alertado, ó viu? se você tá com... e esse? ó, esse aqui já não tá alertado já não esse aqui vai morrer na faquinha aí tá indo, ó faltam uns poucos cabos, gente não fica desesperado com o vídeo logo fica não um pouco você vai vendo as falhas, né? que eu tô fazendo, né? ó ó lá tá vendo o que deu lá, você viu? ó lá afiliação diária alcançada você viu, né? então agora, rapaz viu? 31 mil escaneando 75 bichos agora tipo pra matar os bichos deixa eu apertar aqui o 3 de novo acabou minha... minha mana agora pode matar sem se preocupar joguei uma boletinha de mana aqui de energia porque tá... acabou, né? eu fiquei demorando, 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 né? você pode usar o desenurik também se quiser, tá gente? eu deixei aqui mais essa tonar a mão porque é pra não zerar ali, ó tá vendo? agora vou fazer o seguinte agora vai ser assim, ó vem aqui, ó agora eu posso dar vó de dash com vontade, ó não tem importância, ó agora é rápido agora você vai ver que vai ser dá tempo pra vir um outro acólito aqui agora o acólito vindo com 12x tacado aqui, rapaz tá vendo? e aí vamos ver o que a gente vai comprar lá, né? ah, acólito veio vou participar da bagunça vem acólito opa acólito quis vir aqui deixa ele vir só vem aquela hora você viu o que aconteceu com você, né? acólito você ficou enrolando ali você tomou uma piabada olha, acólito, rapaz olha, acolito, acolito, acolito acolito, acolito, acolito tá indo, dando foi chutou rapaz não tô na cabeça ainda tirou minha mana aí ele tirou, viu? opa porque que eles tiraram meu pera aí aqui, aqui eu não tô ah, essa ponta aqui é abido não é pra poder ficar visível, né? vamos tentar espera aí o bicho pegou pra gente aqui, ó vou dar o vó de dash aqui, ó apanhando pra caramba aqui, viu? vou dar o 3 uh, pronto voltando pra invisível ah, já, já vai acabar já pronto, gente aí, nem doeu agora eu vou usar o vó de dash pum plum com licença, com licença vamos fugir aqui já pegamos o nosso ponto máximo do nosso Cimari tá vendo? uma partidinha só demorou um pouquinho, né? eu sei faz parte, mas se você fizer isso no normal eu não sei quantas vezes depois você me mostra escreve aqui não, eu fiz eu fiz aqui dez vezes, cinco vezes, quatro vezes eu não sei quantos pontos dá no normal, tá? mas a gente pegou a reputação já todinha aqui, ó olha lá Céphalos e Marias, 31 mil tá vendo aqui, ó zeradinho o que a gente vai fazer aqui agora? vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer rapaz eu vou ver aqui Titânia a Titânia não dá pra pegar mas eu posso pegar do Atlas acho que eu posso pegar do Atlas vamos lá vamos ver se eu tenho tudo o Atlas aqui, ó eu vou usar o Céphalos e Marias agora de novo, tá? vamos aqui um Relay qualquer Relay aqui, ó tem Relay aqui? não tem, né? é, vamos aqui no Relay na Terra mesmo, né? tem outros Relays, tá gente? não precisa ser da Terra, mas eu tô acostumado a ir na Terra lá e já fica mais fácil bom agora a gente vai fazer eu vou pegar os pontos eu sei que o Atlas eu não tenho o Atlas eu não tenho no meu realmente e o Atlas aqui vende só o Neuro só o BP dele ó ESC 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 de novo viagem rápida e vamos lá com os Céphalons Sillares vamos lá comprar aqui, ó agora tem uns pontinhos aqui, ó ó tem 49 mil ah, não dá eu tô só só um tiquinho, rapaz mas tudo bem, gente o que eu vou querer fazer? e eu vou querer comprar depois aqui, ó do Atlas beleza? vou voltar poxa não, faltou só um tiquinho falou, gente? mas deixa o like no vídeo e espero que vocês aproveitem aí e peguem os seus pontos aí todo dia, né? então lembrando isso aqui, gente, tá? como eu zerei então 9 da noite eu tenho mais 31 mil pontos aí eu faço de novo isso aqui falou? deixa o like no vídeo até mais, valeu e deixa o like tchau, até mais uma maneira bacana de conseguir tchau